Olá meu povo, hoje estou me sentindo poderosa! Sabe aquele dia do poder? Isso mesmo, adivinha! Eu estou com o cheiro da Adele, gente! É Adele! Isso sim é beleza, viu? E sim, minha gente, eu descobri o perfume preferido da Adele e é esse aqui. Olha que frasco maravilhoso, muito lindo, não é, gente? É isso mesmo, meu povo! Essa aqui é a fragrância preferida da Adele, que é a fragrância Hypnotic Posion da Dior. Isso! E viajosos dirão que essa aqui não é original, né? Que é da Brand Collection, mas fique à vontade para pensar o que quiser. O importante é que eu estou com o cheirinho de mulher poderosa. Gente, e a Dior, ela classifica esse perfume, que é o Hypnotic Posion, com notas olfativas de jasmin de sambar, fava de tonka, que é um item que é exclusivamente para aquelas fragrâncias finas e baunilha. Agora eu vou te contar o que eu achei usando essa fragrância de mulher poderosa. Vou mostrar para vocês o jato, ó! Sente daí, sente daí que eu sento daqui, olha a coisa cheirosa demais, quer poder! Então, gente, o que eu senti dessa fragrância? É, ele tem baunilha, mas eu creio que por conta da fava de tonka, não fica algo enjoativo. E essa projeção inicial dele tem um cheirinho de fundo atalcoado, mas com aquele tipo cheirinho de xarope lá no fundo de cereja. Meu Deus do céu, ele é muito gostoso! E a projeção, gente, dele na minha pele, a durabilidade, na verdade, foram de 8 horas, gente. Me conta aí, já usou algum perfume da linha Brand Collection? Ou já usou essa fragrância? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber.